Quer se tornar membro do canal? Clique aqui embaixo em Seja Membro e descubra todas as vantagens e benefícios. Esses aí são os nossos membros fundadores, os 10 primeiros de cada nível de membro. Ainda temos vagas de membro dos fundadores para os níveis TOTS e ICON. Então aproveita a oportunidade. E aí galera, beleza? Capezé na área. Estamos de volta com Civilization 6, estamos de volta jogando com GranColombia, Simão Bolívar, Secuidade e Divindade, todas as expansões del seis. E se você quiser ver essa série desde o início, se você está pegando a série agora do meio, acabou de achar esse vídeo na internet, clica aqui em cima. Tem um botãozinho aqui em cima, mais ou menos, que te leva direto para essa série desde o início, beleza? Então já deixa aquele like aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos produzir mais uma mina aqui para ajudar a cidade de Bogotá. Nosso Scout, que é o nosso carinha aqui, está indo olhar o que tem aqui dentro. Vamos fazer um Settler para cá em breve. Vai ser inclusive aqui na cidade de Bogotá, que nós vamos fazer. aliás, 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 vamos comprar logo. Compramos nosso querido, nosso querido, cadê ele? Está aqui. Ele vai fazer uma, tem alguma cidade minha, deixa eu olhar se tem alguma cidade minha. Cadê? Campos com library, campos com library, campos com library. Não, não tem nenhuma cidade minha. Tem, ah não, campos com library também. Todas as minhas cidades têm campos com library. Então, vamos fazer logo na cidade de Bogotá aqui de uma vez, esse, esse boost, tá? Acabaram as emergências, ganhamos uma, uma trade route. Então, vamos produzir as trade routes aqui. Posso fazer uma trade route da capital para Cuenca. Por que da capital dessa vez? Porque eu quero aumentar a produção da capital porque eu vou fazer Settler aqui. Então, eu vou querer uma produção melhorada. Quito. Monumento. Vamos começar a pensar nas nossas, na nossa, na nossa cultura também. Ahn, dois builds. Eu posso pensar em raspar isso aqui. Posso pensar antes? Não, não tem necessidade. Até tem. Eu faço aqui. Faço uma... Olha como... Isso é bom. Parece... Passa despercebido, gente. Mas se eu... Se não fosse Grã-Colômbia, esse cara ia andar pra cá, isso aí ia poder fazer no próximo turno. Eu já faço nesse turno. Eu ganhei esses dois de produção a mais, já nesse turno. Todas as vezes eu tô fazendo antes. Repara que mudou aqui, provavelmente. Olha lá. Mudou. Pronto. Então, a cidade tá com a produçãozinha melhor. Você vai fazer uma comidinha ali também, uma fazendinha. A gente poderia mandar isso pra algum lugar melhor? Até podia pensar, mas eu vou mandar pra Bogotá mesmo. Ó. Aumenta muito a produção e a comida dessa cidade. Vai pegar, fazer um caminho pra Bogotá, que é o que a gente precisa nesse momento. A gente tem esse carinha aqui, que ainda tem uma coisa pra fazer. E ele vai fazer. É isso aqui, ó. Você pode andar e atirar. Lembra? Olha a diferença que é isso. Opa! Conhecemos mais uma cidade-estado. Cidade-estado de N'Gasargama. Vamos lá. Beleza. 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 Tá muito bom isso aqui. Muito bom. Olha a nossa fé. Tá ótima. Fazer uma armory vai demorar demais. O cara vai pegar esse Galileu Galilei, que é bom também, mas com paciência. A gente poderia, com o Galileu Galilei, pegar aqui muita ciência. Uma quantidade absurda de ciência nesse tile. Mas tá bom. Tudo bem. A gente vai usar o Isaac Newton, que vai ajudar pra gente também a longo, médio e longo prazo, muito mais até do que isso. Vamos lá, Isaacão. Isaacão da massa. Vem. 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 Faz a universidade aqui. Ganhamos o bus por fazer uma universidade do lado de uma montanha. Olha a nossa produção de ciência. Nossa produção de ciência já está maior do que todo mundo. Nós ainda estamos bem atrás aqui, em quinto, com vinte e duas tecnologias. Mas isso muda rápido, 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 do jeito que tá indo. Opa. O que que eu fiz com isso, meu Deus? Andei com alguém aqui que eu nem vi. Nem vi quem andou. Foi você? Foi você? Quem foi? Foi o Settler? Não, não foi o Settler. Quem era? Quem andou, velho? Não sei quem andou. Putz, vou ter que achar. Vou ter que olhar. Que unidade foi essa que andou pra cá? Eu vi uma unidade andando pra cá. Bom, sei lá o que eu fiz. Sei lá o que eu fiz, velho. Vamos lá. Commercial Hub. Podemos fazer? Podemos. Vale a pena? De repente... De repente... Um, dois, três, quatro... A gente pode fazer uma zona industrial aqui, cara. A gente pode fazer uma zona industrial aqui. Não seria ruim. Não seria nada ruim. A gente raspa isso, faz duas minas aqui. Já tem uma mina aqui. Vai ter um boostzinho. Que você pode ver aqui que a zona industrial ganha mais um de produção a cada duas minas. Então a gente teria aqui... Quatro minas. Teria mais dois de produção. Não seria ruim. A gente daria um bônus direto pra essa cidade desde o início. Pra essa também. Mais a frente a gente daria um bônus pra Cocotá. E talvez até pra cidade que fica aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... Vamos colocar por aqui assim. Talvez dê. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Acho que sim. Ou não, acho que não. Não chega não. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos botar? Vamos botar. Só pra ter. Eu acho bom. Acho interessante. Vamos lá. Bogotá. Pra onde a gente vai mandar agora? Pra Quito? Ou pro Panamá? Pro Panamá... A gente vai pegar um caminho... Eu queria pegar um caminho desse aqui, ó. Cuenca. Como é que tá a Cuenca? Mais dois, mais um. E a Cádia. Por outro lado... Não era Jerusalém que quer uma trade route? Eu posso tentar mandar pra uma cidade bunda dessa aqui, ó. Chega aqui em Tzliblizli. E depois de muito tempo... Bem que não vai aumentar a minha produção. Que era o que eu queria, né? Perde o propósito da parada. Vai pra Quito primeiro, então. Vai pra Quito. O que a gente quer é produção, então vai pra Quito. Você ainda tem um negócio pra andar. Pra onde você vai? Ah, foi o Builder. Foi um Builder. Esse Builder aqui, ó. Ele tava indo aqui e ele, de repente, começou a andar pra cá. Pronto, foi. Já resolvi algum mistério. Hum... Você pode pegar isso aqui. A gente, inclusive, vende. Você faz isso aqui e a gente vai vender também. Vamos vender. Quem quer? Quem quer dinheiro? Quem dá mais? Quem dá mais? Você me dá o quê? Onzão? Uou! Uou! Será que alguém dá mais que isso? Pera aí, lembra? É ela, hein? Lembra aí, pra me ajudar. Oito. Você, Fih. Não, você já tem. Você não vai me dar nada. Viu, Helmina? O que você me dá? Nove com oito? Não. Fih, um. Já tinha? Eu nem olhei. Onzão era você. Já tinha olhado. Urro. Você é um mendigo. Você não tem dinheiro. E você? Você é rica. Sete? Nada. É com ela mesmo, Cristininha. Cadê aquele dinheiro que você me prometeu? Opa, que beleza. Aliás, você que tá com grana, assim, que tal? Quanto você me daria, assim, por isso? Tipo assim, eu te dou uns vinte. Que tal? Aí você me dá aí uns dinheiro aí. Seizão? Tá bom. Vamos ver o Open Boarders aqui também contigo, que o Open Boarders venceu. Eu quero dinheiro. Doizão, tá bom. Tá show de bola. Tu quer cavalo também, menina? Tu quer uns cavalo aí? Deixa eu ver. Opa! Tu quer cavalo também. Vamos lá. Vamos lá. Vinte. Vinte cavalinho. É... Tá. Tá bom. Vai, vai. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer me dar dinheiro por cavalo. Você tá cheio de cavalo. Não, você tá muito perto de mim. Viu, Helmina? Quer cavalo? Vintão, cavalão? Vintão, cavalão? Cinco. Tá bom. Tamo junto. Quer fazer outro negócio aqui? Quer mais vinte aqui, ó? Quer mais vinte disso aqui? Vambora. Não vou nem ficar pesquisando muito, não. Isso aqui a gente vende de uma vez. Não, vinte e um não quero. Aí não. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Brasileiro, como é que tá a tua situação aí? Deixa eu ver. Perdeu uma cidade, tá com pouca coisa. Se você me dá isso aqui. Opa. Opa. Que tal... Seis e oito. Opa. Vem. Tem que cano. Agora sim. Agora sim, fi. Um pouquinho você pode ir lá e dar uns petelecos nos outros. Vamos dar uma olhada aqui com você. Vamos dar uma olhada aqui. O que que a gente consegue descobrir contigo? Dovres te prestar atencione. Dovres te prestar atencione. Seu queere. Hum... Vinte por... Olives. Então, mas e assim? Não muito dinheiro, que tal? Não quero olives não. Eu tô cheio de coisa no momento. Prefiro dinheiro. Prefiro dinheiro. Você é tão engraçada. Ah, tá bom. Tá bom. Aham. Aham. Tá bem então. Só que não, né? Ela é engraçada demais, cara. Nossa. É uma piadista. É uma piadista. Peteleca ele, fi. Você. É nóis. Vamos ver. Cristina. Quer um negócio desse aqui também? Que tal? Oh, oh, oh. Não pode nem olhar os outros. Onze. Tá muito bom. Cara, tamo rico. Estamos riquíssimos. Ó, cumpri meu negócio de não setlar perto da França e agora eu posso setlar. No próximo turno a gente vai setlar ali do lado. Isso aqui fica pronto em dois turnos também. Então, vamos que vamos. Vamos seguindo pra cá. Vamos seguindo pra cá. O brasileiro tá gostando da gente também. Todo mundo gosta da gente. Todo mundo gosta da gente. Somos amigos. Somos parceiros. Mal sabem eles que podem, de repente, ser destruídos por um exército de guitarristas. Carinhas que tocam guitarra acústica, né? De violão. Bom, ganhamos aqui mais um trocinho. Que mais que a gente faz aqui? Não preciso trocar nada aqui. Vou fazer essa troca pra Settlers só por um tempinho. Só por um tempinho. Por quê? Porque eu vou construir Settlers agora e vou bombar isso. Ahn... Você... Você já passou de level, fi? Pera aí. Daqui a pouco a gente vê. Matou a unidade... Opa, educação. Você! Já passou de level. Então... Você mata aqui. Eu só quero... Olhar. Você vem aqui... Ih! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ró, 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 ró. Não tinha visto isso? Não tinha visto isso? Quito. Quito. Petra aqui não serve de nada. Ancient Wall serve. Ancient Wall serve. Produção aqui. Popayán. Popayán. O que que fazemos em Popayán? A gente pode soltar um... Um Theater Square. Mas aí tem... O bom do Theater Square seria aqui, né? É... Vamos fazer o seguinte. Fazer o campus aqui. Theater Square aqui. Aqui é um tempo que a gente... Enviado. Somos suzeranos dessa cidade. Quantos turnos? Cinco turnos. Pera aí. Pera aí. Quatro turnos a gente... Olha só. Olha só. Olha só. Em quatro turnos a gente pega isso. A gente tem um enviado. Com dois enviados. Se ninguém fizer isso antes... Ah... Já fizeram. Pegaram já as cidades que não... Não tem nenhuma que tá com três aqui. Pra pegar. Porque aí se eu pegasse com três... A gente conseguia o... Mais dois... Se eu pegasse... Um suzerano com três... Todos os suzeranos estão pedindo quatro. Se eu pegasse um suzerano com três... Eu ganharia o mais dois que tá faltando aqui da Airscore. Pegaria o que tá faltando da Airscore. E agora, velho? Eu tinha que arrumar um jeito de arrumar essa Airscore aqui. Deixa eu ver uma coisa. É no mesmo continente. É no mesmo continente. Se eu conseguisse... Eu podia... Quantos turnos pra fazer um Settler? Quantos turnos pra fazer um Settler? Sete turnos. Não vai dar tempo. Eu podia fazer uma cidade no deserto. Que eu ia ganhar mais um. Mas também mais um não ia adiantar. Eu ia ter que fazer uma no deserto e uma na Tundra. Não vai dar tempo. Paciência. Aliás... Então não faz sentido eu pegar isso aqui. Bom. Vamos fazer logo essa cidade. Cartagena das Índias. Monumento. Monumento não. Ancient Walls. Vai. Ancient Walls é melhor. Produção e comida. Vamos jogar aqui no cavalinho. É F. Como né? Não sei. Não sei. Como que a gente vai conseguir esse... Essa parada aí. Vamos lá. Sabe uma coisa que... Gente. Uma coisa que daria pra fazer aqui sim. Não. Não dá. Bom. Que dá pra fazer isso aqui ó. Ganhei um. Deixa eu ver se eu consigo mais um de alguma forma cara. Mais um de alguma forma. Ganhei um porque eu produzi uma unidade com uma coisa que a gente não tinha produzido ainda. Cavalo. Eu já produzi alguma coisa com cavalo? Dois cavalos. Dois cavalos. Eu produzo em dois turnos um cavalo. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Cavalo eu acho que eu não fiz ainda. Talvez... Talvez funcione. Vamos ver. Talvez funcione. Dois turnos. Em dois turnos... A gente... Faz isso. Aqui no norte. A gente precisava fazer um aqueduto. A gente precisava fazer um... Aqueduto não. Que aqueduto. A gente precisava fazer um holy sight aqui. Mas enquanto não temos. Vamos reparar essa defesa. Dá um pedaleco nesse queridão aí. Se a gente encontrasse uma natural wonder perdida ali também ia ser bom. Cavalo é só no outro turno. Ahn... Liang. Botar a Liang em algum canto aqui. Não, não vou pegar... Não queria pegar a Liang não. Agora já peguei né. Droga. Pensei... Pensei rápido demais. Vamos botar ela em algum canto e a gente começa a produzir umas unidades... Uns builders com ela. Pode ser em quito. Pode ser em quito. Pode ser em quito. Ahn... Kunama. Kunama. É isso mesmo? Kumaná. É o contrário. É... Holy sight que eu tava querendo fazer. Não era? Era aqui? Ah gente... Por outro lado eu posso fazer aqui... Posso fazer um acampamento aqui. Que eu já... Já caio pra dentro desse cara. Vamos fazer o Holy sight do lado de cá. Holy sight do lado de cá. Você... Eu quero que você... Sai daqui meu filho. Tu tá nas minhas terras me atrapalhando cara. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Mas... Quer saber? Eu posso comprar... Isso aqui e fazer um... Um teatro também. Bom. Sei lá. Vamos ver. Você volta. Vamos pra algum lugar aqui fazer alguma coisa útil. Já que eu... Fica aqui. Espera aqui pro próximo turno. Vai. Vamos ver se a gente... Eu quero esse último pontinho cara. A gente tem que conseguir esse último pontinho. De alguma forma. Vamos ver o cavalinho. Vem cavalinho. A gente tem boost. Algum boost pra fazer? Construir 2 harbors. Consegui guildas. Duas universidades... Duas universidades? Não tem como... É... Matar uma unidade como o Muscatman. 2 crossbowmen. 2 crossbowmen. Dá? Dá? Eu tenho um. Eu tenho um. É só comprar o... É só dar upgrade no outro. Uuuuh. Chacalaca. Hahaha. Moleque bom. Conseguimos. Conseguimos. Pronto. Pronto. Show de bola. Watermill. Você mata isso. Beleza. Você vem pra cá e... Comida. Agora eu nem precisava continuar aqui pra pegar esse enviado, né? Mas... Tudo bem. Tudo bem. Queria até pra uma cidade-estado mais interessante do que... Do que essas cidades-estado de... De produção de unidade aqui. Se bem que eu vou ter... Aqui, né? Mas... Panamá. O que a gente faz no Panamá? Vou fazer no Panamá. Vou fazer no Panamá... Opa! O Monte Vesúvio. Agora eu nem precisava, né? Agora eu nem precisava desse bônus. Agora que eu não... Caramba! Olha como é que tá esse tile, véio! Meu Deus do céu! Olha esse tile! Que tanta explosão do Monte Vesúvio! Que que é isso? Que absurdo! Bom... A gente pode começar agora a pensar numa invasão com... Com Musketman e... E Bombard... A gente vai poder começar a pensar numa invasão. Vamos fazer um Settlerzinho aqui agora. O cara é o bonde do Settler. Vamos settlar aqui. Vamos settlar lá em cima. Vamos fazer as cidades aqui que eu tava falando. Cinco turninhos pra fazer o Settler. Nossa produção de fé tá ficando boa. Não quero mudar isso aqui não. O que eu quero, gente? É... Deixa o bônus de Settler mesmo. Você flecha lá. Aliás... Acho que eu vou tirar isso aqui. Que eu não tô usando muito. Hum... 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 Por enquanto eu não tô com tantas unidades. Quanto que eu tô usando muito? Eu tô... Ah... Eu vou perder um dinheirinho aqui nessa brincadeira. Mas eu posso começar a produzir... Aumentar a produção da cidade. Não. Fazer uns Builders mais potentes. Uns Builders mais potentes. Vamos olhar aqui pra cima. Próxima Civic. Mercenários. Pronto. Trader. Hum... Trader é uma boa. Se bem que a gente... Universidade... Mas deixa eu fazer... Deixa eu fazer Barracks antes. Não. Barracks não. Estábulo. Porque a gente... Afinal de contas... Nós estamos com uma civilização que tem uma unidade especial que é... Cavalaria. Então a gente vai precisar de estábulo. Hum... Eu posso mandar os dois carinhas pra cá. Ganhar mais dois de fé pra cada shrine. Ajuda. Vamos pra 62. Ajuda. Hum... É... Me dá outro... Eu te dou Open Boarders também pra me dar mais dinheiro além disso. Vai. Que tal. Show. Beleza. Vamo junto. A gente ainda tem outra unidade que não seja essa aqui de... De... Porrada? De... De perto? Pancadaria? Acho que não, né? Hum... Vamos andar com você pra lá, vai. Andar com você mais pra cá. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho... Dedicação. Só eu que estou na Golden Age, velho. Só eu. E o que que a gente vai pegar? Vamos pegar o que? Monumentality. Mais dois movimentos pra cada... Todos os Builders. Posso comprar os civis com fé e... E... Os meus Builders e Settlers são 30% mais... Mais baratos. Então, o que faremos? O que faremos? Nós faremos o seguinte. Settler. Settler. Aqui, Templin ou Universidade? Universidade, claro. E aqui? Universidade, claro. Aqui, Crossbowman. Pode esperar. Na verdade, você pode vir pra cá, ó. Vamo dar uma olhada já. Daqui, cara. Tu já dá uns peteleco aqui nas unidades. É... Eu acho que vai ser interessante isso aqui, cara. O ideal, na verdade, era ter feito... Isso aqui. Que a gente poderia atacar de dentro da... Do... De dentro disso, a gente poderia atacar... A... A cidade dele. Mas não tem problema. A gente faz uns bombards e resolve. Você flecha. Ganhamos um novo carinha. Agora eu acho que a gente pode usar aquele aqui. Deixa eu ver se é você. O que que você vai dar? Não, você é o que... É o outro que tá de scout e quer dar o negócio. Dá mais uma promoção pra uma military unit e 50... Ah, essa é uma porcaria. Você vai ficar aqui. Junto desse fi. Você pode ficar aqui mesmo. Daqui a pouco a gente vai dar uns upgrades nessa galera. É você que eu quero usar. Você vai andar mais um pouquinho pra cá. Vai dar uma olhada aqui. Daqui a pouco eu te uso. Pra ganhar um governor title. Beleza. O que mais que a gente pode fazer nesse momento assim, instantâneo... É fazer aqui ó. Mais uma aquisição de... Builder. Muito bom. Muito bem. E aqui na capital a gente pode comprar um... Um trader. Então a gente pode fazer isso aqui já em Cartagena das Índias. Pra dar uma... Uma melhorada nessa cidade. Faz a ligação aqui também. Uma boa. Uma ótima. Teremos agora bombarde. Poderemos fazer bombarde. Isso é ótimo. Você vai bombar isso aqui. Falar em bombarde. Bomba isso. Você vai pra cocotá. Sei que é bogotá gente, mas... Cocotá é mais legal. Cocotá inclusive é um bairro aqui do... Aqui do Rio de Janeiro. Vou mandar a friendship aqui dessa moça. Jaira Mano também. Brasileiro. Como é que tá aí as paradas? Também aceitou? Tá bom. Pronto. Só quero... Vou brincar com a Tamar. Tamar vai tomar na cabeça. Você de Bogotá... Pra onde a gente pode mandar? Quero começar a esticar. Vai pra Ugarit. Começar a esticar as nossas Trade Roots. Pra chegar aqui na... Na Daido. Nessas coisas assim. Acho que é uma boa ideia. Não é uma... Não é uma Trade Roots legal, mas... Ajuda. Vai. Pronto. Ganhamos boost pra Medieval Fest. Você. Você. Você vai vir pra cá. Você toma isso. Show de bola, meu filho. Beleza. Você. E a Daido perdeu. A gente não tem mais... Open Borders? Então, que tal? Você me dá um Open Borders aí e me dá um dinheiro ainda. Tô bem. Ainda posso te vender, ó. Se você tiver interesse. Se bem que... Que o Iron ela não vai querer. Você, minha filha. Que tal? Ironzinho? Não. Pedrão. Ironzinho? Quanto você me dá? Opa. Então, vamos. Vamos ver aqui se eu te dou 20. O que que você me dá de volta. Tá bom. Tá justo. Tamo junto. Tamo junto. Vambá. Você vem andando, queridão. Vem andando. Daqui a pouco a gente te... Te retira. Ó o cara construindo rua. Eu te ocalho aqui, ó. Pegar a Astronomy ali pra pegar Potala Palace. Na verdade eu não vou fazer Potala Palace, mas... É sempre bom constar. Você vai fazer aquele... Ah, não. Não vou fazer. Eu não vou fazer isso nada. Eu vou arraspar isso aqui, ó. 155 gold. E vou fazer o meu campus aqui, meu filho. Esse campus também vai ser muito bom. Universidade. Quero saber não. Vamo andando. Vamo andando. Você... Dá uma olhada pra cá. Porque não custa, né? Vê o que que tem aqui. Vê o que que tem pra cá. Vamo ver como é que tá inclusive aqui. Ah, já não tá mais tão ruim pra construir uma cidadezinha aqui pra cima não, hein. Gente, com esse crescimento de Cartagena das Índias não ficou mais tão ruim, não. Inclusive... Vem pra cá pra baixo. A gente vai conversar ali embaixo. Mercenários no próximo turno, pra gente poder dar upgrade nos outros arqueiros. Nosso Settler fica pronto. E, aliás... Settler! 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 Gold! Settler! Importante! Você, fi! Vem até aqui, ó... Faz isso aqui. Você pode descer para cá sim Repara que nós já estamos com 106 de produção de ciência Nós vamos fazer um templinho aqui Settler 1 Virar para cá Fazer a cidade na Tundra Settler 2 Virar para cá Fazer essa cidade aqui do lado desse Desse Honey, Honey, Honey Muito bom Próxima Civic, Medieval Fairs Na verdade não é isso que eu quero não Ué, é sim, é sim, para exploração Exploração Enviado, vamos mandar o enviado para onde? Para nos tornarmos suzeranos de alguém A gente precisa de dois enviados Não, a gente precisa de dois enviados em Runza Para aumentar o dinheiro nos nossos dois mercados Uma boa Ou então Como a gente está fazendo estábulo A gente pode pegar dois em Akkad Até para Lahore A gente vai ter que focar em Lahore Porque Lahore tem muita unidade Está perto da gente E a gente vai brigar com a moça lá embaixo Então é isso aqui que a gente vai ter que focar em Lahore Tem que lembrar gente, me lembrem que é Lahore Me lembrem Aqui em cima não tem passagem O que não deixa de ser bom Essa unidade aqui Anda mais um pouco Salvador da Bahia Construirão o Forbidden City Que é um dos melhores wands do jogo para mim Um dos melhores Builder, Builder, Builder O que é que tu fará aqui, Builder? Faz o seguinte Faz o seguinte Rasta esse troço aqui E aí, Cartagena das Índias vai começar a produção do Campos Um Campos mais simples Leve Depois vai fazer aqui um Com Comercial Hub Quem sabe um Holysite aqui Vamos ver De qualquer maneira Mais um vídeo que se termina Que acaba Que se termina Que se acaba Que se vai Então amanhã ao meio dia Temos mais um vídeo para vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir nossa página do Face Nosso Insta Nosso Mixer Nossa Twitch